Ô, guys, ô, guys, ô. Deixa eu contar uma parada mó da hora que aconteceu, velho. Mano, eu fui lá embaixo, tá ligado? Pegar a coca de boa, deu um brother meu, pegou e me deu um cookie, mano. Ele tá bom, o cookie dele. Hum, o cookie dele é bom? Milagre as pessoas dando cookie hoje em dia, mano. Ah, hoje em dia é melhor dar o cookie, né? O cookie é bom, né? Vocês gostam de banana no cookie? What? What the fuck? Nossa, garrou na garganta. Gente, começou... Tá, tô pronto, tô pronto, tô pronto. Quem que é o nosso inimigo agora? Não sabemos ainda. Ah, eu esqueci de olhar na sua live. É a caçadora. Ah, ela tem... Ela canta, ela canta no seu ouvido. Ela fica cantando pra você dormir, Renato. Ela deve estar perto de mim aqui, eu acho. Tá ouvindo ela cantando? Agora parou. Nossa, ela passou na minha frente. Ah, Renato, se você ver um totem... O totem é uma... Um esqueleto pegando o outro. Tinha alguém aqui em cima nessa casinha aqui? Tinha eu, tinha eu. Deu sair correndo de desespero. Ela tá perto de mim. Ai, ela... Ela carrega uma luz azul na mão, velho? Não, é o olho dela. Ela vai vir agora. Ai, meu Deus. Foi um totem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que isso, mano? Eu tava em outro lugar, entendeu? Fizemos um. Fizemos um, guys. Humildo. Boa. Boa. Tem que terminar aqui. Ai, ela tá vindo! Ah, mano, a minha bota tá toda molhada, mano. Tá fazendo aqueles barulhos. Sabe? Vocês conseguiram fazer o gerador aqui? Esse aqui já fizeram, né? A casinha? Eu sabia. Eu tava testando vocês. Era só isso. Era só teste. Mentira! Ela tá fazendo não. Olha lá. Tá fazendo não com a cabeça. Filha da puta! Vem na mão. Vem na mão. Eu tô chamando ela. Ela me deu uma machadada. Ela me odeia. É, você não sabe brincar com ela. Você bateu nela. Filha da puta! Esse aqui é o tio Renato. Esse aqui é o tio Renato. Beleza! Você não vai ajudar, não, desgraça! Filha da puta! Você tem uma chave Philips aí, mano? Passa de barrigado tudo com ela. Outro lado é melhor? Não, eu tô... Tá ligado? 360, aquele lado eu já arrumei. Ai, entendi. Tá assim... Ai, merda! Vamos! Calma, calma, guys. Calma. Tem o gerador. Eu acho que eu perdi minha chave de boca. Eu acho que eu perdi minha chave de boca, mano. Ai, eu falei bosta! Tem um fio aí, mano? Tem um fio? Tem uma fita isolante? Aqui eu também achei. Ela viu a porta. Ela abriu a porta. Ela foi embora. Olha, é legal, viu? Ela abriu a porta pra nós. Olha lá, ela vai deixar de... Eu não tô entendendo. É nada que tá rolando. Eu não tô entendendo. Renato foi embora e falou. Eu não tô entendendo. É porra nenhuma. Guys. Oi. Deixa eu falar pra vocês. Sem querer, velho. Eu esqueci as minhas ferramentas, velho. Tudo em casa, velho. Não trouxe. Não vi. Ó, tem uma moça aqui, ó. Sou eu, sou eu. Vamos, Mari! Pelo amor de Deus, não estoura isso. Eu vou dar o meu melhor, eu juro. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Renato, diga. Ai, que dito. Positivo, Renato. Se não expõe. Ai, meu Deus! Não, não. Deixa eu te explicar, velho. O problema é que... Tinha uma correia solta, tá ligado? Na hora que eu fui pôr o jeans, eu vazou, mano. Renato, positivo, positivo, Renato. Como é que cê... Ele tá arreveçando. Não. Tem que ir. Ai, Senhor. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Desgraçadinho, cara. Eu tô aqui perto também, né? Ai! Maldita ferramenta, velho. Acho que eu queimei os fusíveis aqui, guys. Esse pá vai ter que trocar. Esse pá vai ter que trocar os fusíveis, guys. E aqui dá pra passar um WDzinho. Não bosta, não, cara? Ai! Bosta, velho! Deu estática. Deu estática no dedo, velho. Renato, você não tá usando lupa. Ai, aí o problema! Nossa, guys. Acho que agora eu caguei tudo, velho. Não, agora a gente consegue. Tamo em três, tamo em três. Passa... Ele tá vindo. Passa a graxa aí, humilde. Isso, isso. Não tá, não. Derrubou. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, guys. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vão com calma. Vai dar bom. Isso, isso. Dá uma... Sabe, dá uma empurrada? Muito tranquilo, Renato. Pronto. Boa! Tá aqui, tá aqui. Cuidado. Olha o que eu vou na chilela. Não, ele tá... Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! Ai! Tira lá, Maria, que eu vou... Me laiga! Me laiga! Não, ai! Nossa, mano, eu tô melhor. Ele só ia aviso, que eu tô curando. Nossa senhora, Brizon. Foi horrível. Nossa senhora, passou um filme na minha cara, tá ligado? Eu tô com um filme aqui, bem legal. Meu Deus, é. Peekaboo! Opa! Oi, fof! Otário! Opa! Eu vou levar um filme. O que é isso? Nossa senhora. Eu estou lutando Pela minha vida Eu estou sangrando muito Você tem um absorvente aí Fica quieto, fica parado Pega aquele noturno, aquele tampax brabo Eu acho que ele vai matar a gente Eu também acho Ele não viu a gente Ele não viu, ele não viu Ele viu, ele viu Corre, negada Corre, corre, você está parado Sai logo Ele está parado bem ali Você viu Não foda Se ele andar, eu falo Eu vou morrer, eu vou morrer Pode ir embora, pode ir embora Vem rápido, vem rápido vocês Eu vou morrer, eu vou morrer Mas ir para onde? Eu não sei para onde que vai Eu não sei para onde eu tenho que ir Eu não sei Eu estou perto de uma porta Eu estou perto de uma porta Eu vou abrir essa porta aqui Ele não me viu Eu não sei onde que é a porta Eu não sei onde que é a porta Eu não sei onde que é a porta Tio Renato, você tem que achar a porta Antes que esse tempo amarelo acabe Então você vai morrer Mas não sei muito o que eu fazer Eu não estou achando porta nenhuma Não sei o Renato 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 Vamos Obrigado a você Paralha, você me deixou nervoso Seu boca de sacola Oi, talvez eu tenha Trânsito de sacola Ai, sei o Renato Dá uma sugada, velho Ai 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 Tropeçou Sai, Michael Eu não tenho nada a ver Que a tua mãe te batia, mano Eu nem participei dessa porra Não tinha culpa que você ficava amarrado Na cadeira quando você era menor, mano Me larga, meu amor de Deus Mike Mike Me solta, me solta Nossa, velho Fudeu tudo Você está bem, hein Tem sim, ô Chip Mas Eu acho que eles Não liberarem do online dele Segura primeiro, Renato Como que faz isso? M2 Não é Não cura não Ele está aqui, pelo amor de Deus Ai Me larga 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 Sai, sai Michael Me larga Me larga Me larga Nossa, tá lembrando aí pro base Obrigado, obrigado, obrigado Como que eu me curo? O que que eu aperto? M2 Que susto Caralho O que que é M2, meu Deus? Caralho, ele me matou de novo, cara Correndo daí Nossa, meu gato nem piscou quando ele chegou Ah, meu Deus, eu dei de cara com ele de novo Vai subir na escada aí, Renato Vem, vem com isso Gente, ele tem algum silenciador Que não pode ser, não Meu coração não bateu Não, não corre Ele está vindo pra cá Ele está vindo pra cá Sai, me larga Tio, me larga Ô, já é a segunda vez Você vai me pôr nesse troço, seu desgraçado Ó, morri, velho Morri